12 horas e 6 minutos, uma ótima tarde pra você. Vamos lá, vamos trazer a notícia de polícia. Solta essa sirene, Ricardinho. A polícia prendeu 13 pessoas, todas suspeitas de praticar furtos aqui na capital. A operação Mãos Leves acabou trazendo pra gente uma realidade. Quantas pessoas escolhem a criminalidade ainda ali na juventude? Todas essas 13 pessoas presas tinham por volta de 20, 25 anos. É uma tristeza, viu? No auge da produtividade estão cometendo crimes e um monte de mulheres ali, um monte de mulher envolvida. 12 horas e 7 minutos, vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. A quadrilha foi presa depois de 14 meses de investigação. Paulo de Oliveira e Marta de Cássia são apontados como líderes do grupo. Um outro integrante não foi apresentado, pois já estava preso por outro crime. O grupo atuava em várias áreas da cidade, mas principalmente na Zona Norte. Parte desse grupo é sediado na Zona Norte. As lideranças deles tinham ou estabelecimentos comerciais na Zona Norte ou moravam na Zona Norte. Segundo a polícia, os alvos eram drogarias e lojas de confecções. Inclusive, um dos infratores é proprietário de uma drogaria utilizada pra fazer a revenda dos produtos roubados. Sempre ingressavam nos estabelecimentos comerciais três integrantes. Um deles tinha a função de confundir os funcionários dos estabelecimentos. O outro era o apontador. E em seguida, um dos infratores, que geralmente eram as mocinhas aliciadas entre 18 e 20 anos de idade, elas eram responsáveis pela execução das subtrações. Então, eles realizavam subtrações. Toda a quadrilha foi indiciada por furto qualificado e associação criminosa. Minha gente. E tem gente ali que não tá preocupada não, né? Tá fazendo testes de rock e tal. Tá muito preocupada não. Olha, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Se não existisse a figura do receptador, não existiria o roubo. O roubo só existe porque quem rouba tem pra quem vender. E é muito importante eu deixar claro aqui pra você que o nosso Código Penal, Código Penal, é o que determina quais são as condutas criminosas atentatórias, né, à sociedade, à boa conversa da sociedade. É lá no Código Penal que tá o furto, o roubo, o homicídio, a receptação, bater em mulher. Então, todo mundo que tem uma conduta prevista no Código Penal tá cometendo um crime ou não. Você pode até dizer que, ah, meu crime nem é lá essas coisas todas, não, né? Porque a gente tem a mão mais leve pra poder julgar a nossa própria ação. Não é assim? Porque a gente já viu, por exemplo, as mulheres, a delegacia das mulheres, a delegada, e que eu já disse isso aqui, eu vou repetir porque o assunto pede, e prender um homem que tá batendo na mulher, prender um homem que tá batendo na mulher, e quando ela chega lá, sabe o que ele diz? Doutora, a senhora devia prender bandido. Eu não sou bandido, eu sou pai de família. E aí a advogada da delegacia de mulheres diz assim, O senhor está incidindo numa conduta prevista no Código Penal. No mesmo Código Penal que prevê as condutas de homicídio, de roubo. Então o senhor também é bandido. A gente precisa saber disso. E a receptação de furto, o estelionato, o gato na energia elétrica, tudo isso tá previsto no Código Penal. Então quem tá cometendo esses crimes é melhor do que aquele que roubou? É melhor do que aquele que estuprou? Pode ter uma pena melhor, menor. Pode ter uma pena menor. Mas também é crime. É crime. Óbvio que o bem jurídico protegido é a vida, é a integridade da mulher, da criança, do adolescente. Claro que esse bem jurídico é muito mais valorizado, porque a gente tá falando de vida, do que um bem patrimonial, que é um carro, que é um celular, que é um dinheiro de alguém. Óbvio que esse bem aqui que eu tô falando, que é da vida, da lesão corporal, da integridade física da pessoa, tem muito mais valor pra sociedade e tem que ter mesmo. Senão que sociedade é essa que o valor maior é do carro do que a vida de uma pessoa. A gente não pode desmerecer isso, a gente não pode aliviar essa conduta. Essas pessoas não usavam mão armada não. Elas roubavam, elas furtavam, porque aí o delegado tá dizendo que furtavam. Elas furtavam sem o uso da violência. As pessoas nem percebiam na maioria das vezes. Mas elas são criminosas. Elas trouxeram prejuízos. Elas tiraram o ganha-pão de pessoas que passaram uma vida pra estabelecer um mercadinho. Elas tiraram o ganha-pão de drogarias que passam a vida inteira pra poder criar um nome, fazer com que o comprador, aquela pessoa que quer precisar do remédio, vá até o estabelecimento comercial pra poder comprar o remédio. E, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa. O lucro de um remédio é tão pequeno. O lucro de remédio é muito pequeno. Quem vende remédio tem que vender uma quantidade muito grande pra poder ter lucro. É um real, dois reais, três reais. É um lucro pequeno. Então, pra poder você ter lucro com uma drogaria, você tem que vender muito. E aí vem o espertinho, dono de drogaria e rouba os concorrentes. É pra acabar, né? Em vez de fazer promoções, né? Criar ali uma forma de você captar cliente, honestamente, o cabotem a drogaria, roubava a drogaria dos outros e vendia o produto do roubo da drogaria dos outros na drogaria dele. Que situação! Que desvirtuamento do ser humano, né? O ser humano perde completamente o caráter. A vida não tá fácil. A vida tá extremamente difícil. E tá difícil pra todo mundo. Aquela velha máxima, né? Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente vivendo esse período em que o Brasil e o mundo tá vivendo com muita dificuldade financeira. Gente que já tá há mais de um ano, um ano e meio, dois anos desempregada. E aí acabou. Mas nem por isso virou ladrão. Nem por isso tá furtando. Nem por isso virou criminoso. Porque vai ter uma hora que Deus vai lá e vai falar, já chega, vamos lá, arruma emprego pra essa pessoa. E vai ajudar. Agora esse pessoal aqui, além de tá desempregado, além de tá sem dinheiro, além de tá vivendo um período de crise, 12 e 13, agora tá todo mundo preso. Acho que não valeu a pena não. 12 e 13. Nessa terça-feira, mais uma mala com drogas foi encontrada pela Polícia Federal no aeroporto Eduardo Gomes. A mala já havia sido despachada e tinha como destino Fortaleza, no Nordeste. Dentro dela, a polícia encontrou 10 quilos de drogas do tipo skunk. A informação chegou aos policiais depois de uma denúncia anônima. O responsável pela bagagem não foi encontrado e a polícia investigou o caso. No início do ano, nós trouxemos duas mulheres que estavam com duas malas e que em cada uma das malas dessas mulheres, que também estavam indo para Fortaleza, no Ceará, lá no Nordeste, elas estavam levando 10 quilos de drogas também em cada uma das malas. E também foi uma denúncia anônima que fez com que policiais da ROCAM fossem até o aeroporto e recolhessem a mala dessas duas mulheres que chegaram a ser presas. Aí é que é bom. Chegaram a ser presas. Óbvio que a Polícia Federal de dentro do aeroporto internacional Eduardo Gomes está monitorando por meio das câmeras de vigilância, mas, infelizmente, nesse caso, não conseguiu prender o responsável, o dono, pela mala. Não acaba por aí, não. Tem mais ronda policial do programa. Hildson da Costa e Humberto Heleno Assem foram presos. E um adolescente de 17 anos apreendido no início da noite desta terça-feira. Os suspeitos foram presos depois de assaltar um ônibus da linha 446 na Cidade Nova, Zona Norte. Com o trio, foi encontrado aí os policiais militares que acabaram identificando o trio depois de uma ligação no disco denunciador. Adoro esse disco denúncia. Foram encontrados com o trio seis aparelhos celulares, três relógios de pulso, uma arma calibre .38 com quatro munições intactas e duas deflagradas. A dupla foi autuada por roubo e o adolescente encaminhado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Olha aí, olha aí os três. Vai acabar, né? Tá aí, ó. E tinham atirado já. Tinham atirado duas vezes contra quem e onde, ninguém sabe ainda, mas tá aí. Estavam tocando o terror e a polícia prendeu. Eu adoro o disco denúncia. Por que o disco denúncia? Você não precisa se identificar. No disco denúncia você diz onde é que a pessoa tá, o bandido tá, o criminoso tá. A polícia vai lá, pega o cabra sem vergonha, prende o cabra sem vergonha e ninguém que é cidadão precisa se constranger em dizer o seu nome. Ótimo. Dois homens são presos e o menor apreendido, todos eles suspeitos de assaltar um ônibus na zona norte da capital. É isso que tem que ser. Tem que achar um jeito, junto com os empresários, de fazer uma ligação direta com o CIOPES, né, que é o gigante, como é conhecido lá no meio da polícia civil, que identifica tudo, pra poder os policiais militares abordarem em seguida. Porque sabe por que tem tantos crimes? Os crimes acontecem porque a pessoa tem certeza que não vai ser pega. É a sensação de impunidade que a gente tem, o criminoso também tem. Ele acredita piamente que ninguém vai pegar. É por isso que ele comete crime. Porque se ele achasse que ele fosse ser preso, ele não cometeria crime. que ninguém vai roubar ninguém pra ser preso. Vai roubar pra vender, pra pegar o dinheiro. É por isso que ele rouba. Agora ninguém vai roubar pra ser preso. Mas tá aí, os dois foram presos. Segue com a nossa ronda policial no programa da comunidade. A polícia apresentou hoje pela manhã, dois colombianos que foram presos com drogas em uma chácara no Tarumã, no oeste da cidade. Sabe quanta droga tinha enterrada? Sabe quanta droga? 300 quilos! Já são mais de duas toneladas de drogas apreendidas em menos de sete dias. Há exemplo da droga que a marinha encontrou em uma embarcação com dois colombianos, mais de uma tonelada e meia, uma tonelada e 700 quilos de drogas, com 300 agora dá dois. Mais de duas toneladas. Porque teve uma outra embarcação com 80 quilos que também foram encontrados, que também foi encontrada aí pela polícia civil. Esses 300 quilos de drogas que foram apreendidos, foram 12 mil reais de prejuízo. Eu não quero nem saber quanto é. O que importa é que tenha um prejuízo, que essa droga não vá para as famílias amazonistas. Quem foi lá conferir, vai trazer para a gente aqui na tela, é a Priscila Gama, na reportagem. É isso mesmo, Márcia, os dois colombianos envolvidos no tráfico de drogas aqui em Manaus, foram presos na noite dessa terça-feira. Eles foram identificados como Carlos Alberto Rodrigues Ramírez e José Hermilson Pena Ribeira. Ontem, a polícia divulgou aí as fotos desses dois suspeitos. E por causa dos advogados, na manhã de hoje, eles não foram apresentados. Mas olha, aqui bem ao chão da delegacia, estão aí os 300 quilos de skank apreendidos por policiais da ROCAM. Vale lembrar que essa foi a maior apreensão da ROCAM no ano. E vale dizer também que em 14 anos, para falar melhor sobre este caso, a gente vai conversar com o Coronel Álvaro Cavalcante, do CPE, que tem mais detalhes. Coronel, como que aconteceu essa prisão? Foi por meio de denúncias anônimas que o senhor estava falando? Exatamente. A Secretaria de Segurança Pública cumpriu a determinação do governador do estado do Amazonas, através da Polícia Militar e Polícia Civil, através de uma informação, nós chegamos até o local, um ponto comercial ali na Avenida Constantino Nery, onde, durante uma abordagem dos policiais militares da ROCAM, se verificou que esses dois indivíduos, conforme você citou os nomes aí, estavam portando um tablete de maconha e skank. Durante essa situação, foram feitas outras diligências e se chegou até o local, um sítio no bairro de Tarumã, na zona oeste de Manaus. Foi verificado o terreno e eles informaram que essa droga estaria escondida em um buraco, que eles tinham cavado em um buraco, aterrado, e foi preciso, inclusive, uma escavação para encontrar essa droga aí. E foi verificado que realmente tinha essa quantidade toda de 300 quilos de drogas. Agora, Coronel, a gente verifica que essa quantidade de drogas está no alto teor de pureza. existe aí uma avaliação de quanto aproximadamente chegaria nesse alto teor de pureza e quanto poderia chegar após o refino da droga? Olha, essa é uma substância estorpecente que no mercado está em falta, então ela fica um pouco mais valorizada. Então, se a gente fosse vender essa quantidade toda hoje, daria em torno de 2 milhões de reais. Se for misturado ou aperfeiçoado, aí pode chegar até 8 milhões, né, no comércio varejista do tráfico de drogas. Certo, então. Agora a gente começou com o Coronel Álvaro Cavalcante, do CPE, que esteve envolvido na prisão da dupla de colombianos. Nós mostramos aí a droga apreendida. E agora a gente vai conversar com o delegado Paulo Benelli, titulado 19º Distrito Integrado de Polícia, onde está realizando aí essa coletiva imprensa. Delegado, explica pra gente, não é a primeira vez nessa semana, né, que a Polícia Civil vem apreendendo aí, vem tirando de circulação drogas e prendendo suspeitos envolvidos no tráfico de drogas. Essa quantidade de droga deve ter chegado pelo rio? Como é que... Acreditamos que pela dinâmica, veio pelo rio e ficou nesse ramal, por um braço de garapé, que tinha acesso ao braço de garapé, nessa chácara, né, uma chácara num ramal do vovô, um pouco depois do ramal do pontal, né, que foi onde a Rocam, depois de escavar o local, nos fundos da casa desse sítio, conseguiu encontrar essa grande quantidade de torpecente. Acreditamos que sim, veio pelo rio e de lá era armazenado pra depois ser comercializado por um ou outro traficante. Delegado, o que os suspeitos falam em depoimento? Eles assumem a responsabilidade? Não, negam a responsabilidade, negam que estavam apenas de caseiros no local e que não sabiam do interpecente lá. Tá certo, então, obrigada, delegado, pelas informações. Olha, vale lembrar que, além da droga, a polícia também apreendeu com a dupla de colombianos R$ 12 mil, né, essa pistola calibre .45 de uso restrito, além aí dessa droga em alto teor de pureza, como a gente explicou, que é a maconha do tipo skunk. Márcia, os detalhes dessa matéria, os telespectadores do programa agora podem conferir no Jornal em Tempo, às 6h20, lembrando que nós não vamos citar apenas esse caso, vamos falar também de outras apreensões feitas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Volto com vocês aí no estúdio. Agora, imagina a gente vendo a notícia, deixa eu dizer uma coisa pra você, pra fazer uma correção aqui, né, na cabeça aqui, quando eu chamei a reportagem aqui da Priscila Gama. Eu e Ivan aqui, Ivan são 300 quilos, 12 mil é muito pouco, Ivan, de onde que a gente tirou esse trezeiro? 12 mil reais foram apreendidos com os colombianos, e mais aquela arma. A droga pode chegar a 8 milhões de reais. Então o prejuízo foi muito maior, ainda bem, tem que trazer prejuízo mesmo. 2 milhões a droga pura, e ela misturada chega a 8 milhões de reais. Eu não queria esse dinheiro lá em casa. Não queria. Porque o dinheiro tem que ser gerado com uma energia positiva. Energia à base da morte dos outros, energia à base da destruição das famílias amazonenses, eu não queria. Tá aí a droga. 12 mil foi quanto foi apreendido com os colombianos, 8 milhões pode chegar a essa droga. E os cabra? Olha só essa arma. E os cabra tem cora. Volta aqui pra mim, por favor, Cris. Volta aqui pra mim, que eu vou aqui andar, vou caminhar aqui na direção do Rúd. Fecha aqui, Rúd. Cada coisa que o delegado tem que ouvir, né? Aí o delegado ainda tem que ouvir, sabe o quê? Não, a gente não sabe disso, não. A gente não sabe nem de onde foi que veio. Diz ainda que a droga não é deles. Diz ainda que não sabe, que estava só guardando, que não sabia nem que essa droga estava lá enterrada. com um dinheiro desse, dois caseiros, com 12 mil reais na mão e uma arma. E ainda tem coragem de contar uma história dessa pra boi dormir? E acha que o delegado vai cair nessa história? Ah, faça-me o favor. Nem eu que não sou delegada não caio numa história dessa. Não dá pra cair numa história dessa, né? Né, Hildson? Hildson, olha o nome dele. É R-H-I-W-L-D-S-O-N. Hildson, tá? Um monte de letra do alfabeto. Podia ter estudado bem, né? Pra fazer um nome complicado. Podia ser uma pessoa mais inteligente. Mas não, virou criminoso. Virou criminoso. 12 horas e 24 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos falar de comunidade, né? Vamos falar de comunidade. Aí eu pergunto, Bruno, Bruno Fonseca, Como diz minha mãe? De onde estás meu coração? Porque a mamãe quando me liga às vezes pergunta Márcia, de onde estás meu coração? Bruno Fonseca, de onde estás meu coração? De onde estás? De onde estás? Me conta, como é que você está aí? Boa tarde. Márcia, você é muito engraçado, hein? Mas agora a gente vai falar sobre coisa séria. Nós estamos aqui na rua Santo Alberto, a antiga rua Faste Clube, na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para falar sobre diversos problemas. Um deles é esse problema aqui que está do nosso lado. Olha, Márcia, um bueiro sem tampa, né? Há mais de 15 anos, esse bueiro está assim aqui na rua e já causou sérios problemas. A rua Santo Alberto, ela é essa daqui, ó. A gente pode mostrar aqui, baixinho. Olha só. Ela começa lá em cima, né? Ali é a principal, ali em cima é a principal Marcos Cavalcante, aqui na Cidade de Deus. E ela liga pra cá, pra baixo, aqui na rua Santo Alberto. A Santo Alberto também, ela vai até o fim, né? Até o fim. E ela corta aqui, pra esquerda, pra rua Jerusalém, onde a nossa equipe já veio aqui, já mostrou alguns problemas também de deslizamento de barranco. E é também o que eles passam aqui na rua Santo Alberto. A gente vai conversar agora aqui com a Ju, que mora aqui também há mais de 15 anos. Ju, esse problema do bueiro aí, sem tampa, causou já vários problemas pra vocês, né? Inclusive, alagações, né? Já. Muitas alagações aqui embaixo. É assim, ó. Quando chove, essa rua aqui, deslizou o barranco, aí tá cheio de mato. Olha aí, ó. A prefeitura não veio fazer a limpeza, né? Olha só. Antes da eleição, prometeram que vim limpar e não vieram. Aí até agora não vieram. Essa tampa aqui, eu moro aqui há 20 anos. E quando foi feita, cinco anos sem asfalto. Quando não era asfaltar, fizeram, não fizeram a tampa, esqueceram do meio fio. Pode ver que a rua não tem meio fio. A rua sem meio fio, né? Fizeram de qualquer jeito. Aí tem um barranco, deslizou, alagou a casa da vizinha. Aí toda vez é assim que chove. A gente passa por muitos problemas, muita dificuldade aqui. Esqueceram da gente. Agora eu quero ver o prefeito vestir a camisa defesa civil e vir aqui com a gente, como ele faz no tempo das eleições. Agora, Ju, com esse problema do bueiro sem tampa, já aconteceu algum tipo de acidente aqui na rua? Já, um carro, quase caí dentro de um carro. Faltou bem pouquíssimo para cair mesmo, porque não estava, que era noite, é escuro, né? Ele foi fazer a dobra aqui e a roda quase entra ali, o pneu do carro. Olha, eu vou agora aqui com o Anderson. Obrigado, viu, Ju? Já, já a gente vai conversar mais um pouquinho. Eu vou pedir para a nossa produção trazer aqui o nosso equipamento para a esquina da rua, porque, como eu falei aqui, ainda há pouco, a nossa equipe já veio aqui no bairro da Cidade de Deus por diversas vezes falar sobre o deslizamento de barranco, que, inclusive, aqui no mesmo bairro já chegou aí a morte de uma criança de dois anos há muito, aliás, há uns dois meses atrás, se eu não me engano. Essa aqui é a Rua Jerusalém, que a gente já fez aí. Será que a gente chega lá, produção? Acho que não, mas a gente não chega exatamente no barranco. Mas essa aqui é a Rua Jerusalém, que também falta aí estrutura na rua, né? O asfalto está deteriorado, as pessoas que moram aqui passam por esses problemas de alagação pelo fato de não ter um bueiro bem estruturado, né? Bueiro sem tampa aí causa o entupimento com o lixo que vem aqui também da rua lá em cima. A gente pode ver, ó, essa é a Rua Jerusalém que traz aí, ela vem cortando aqui. A gente pode ver, né? Olha aí, ó. Lá em cima tem gente, a rua realmente assim, estrutura. Agora a gente vai aqui, ó, voltar para a Rua Santo Alberto. Vem aqui, Anderson Tavares, você está acompanhando, esse é o programa da comunidade. Vamos aqui? A gente vai mostrar lá em cima mais um problema que os moradores passam aqui na comunidade, que é também o deslizamento de barranco. como a gente acabou de ver aí, né? A Rua Jerusalém tem esse problema. E olha só, a gente vai mostrar aquelas pessoas que estão lá, a gente está mostrando aqui, nós estamos ao vivo. Isso é para mostrar que a gente está aqui levando até você a informação da comunidade, o que as pessoas passam por esses problemas constantemente aqui na cidade de Manaus, que é, né? A Rua Sem Estrutura. Tá aí, a gente acabou de ver um bueiro sem tampa que pode causar aí sérios acidentes para a própria comunidade. E agora, a gente vai ver uma situação aqui, a gente pode ver que tem muita criança aqui, né? A gente está na Rua Santo Alberto, antiga faixa de clube, onde moram aproximadamente mais de 20 famílias, Márcia. A gente vai conversar aqui com a Maura. Maura, vem aqui, aqui fora com a gente antes. A Maura, a gente pode ver aqui que ela mora nessa casa, aqui na número 186 do Santo Alberto. E um barranco, na semana passada, deslizou, Márcia. O barranco deslizou e simplesmente acabou aí, né? Levando parte da casa dela, só que ela teve que reconstruir. Não é isso, Maura? Boa tarde. O barranco deslizou com a chuva. Deslizou com a chuva, entrou para dentro do quarto do meu filho e quase soterrou a minha neta e a minha filha dentro do quarto. Caso muito sério. Muito sério. E a gente nem dorme a noite com medo do barranco continuar caindo e entrar para dentro de casa novamente. Então, toda vez que chove, Márcia, essa é a preocupação dos moradores aqui da Rua Santo Alberto, antiga Faixa Clube, na Cidade de Deus. Eles temem todo... Agora há pouco choveu aqui na Cidade de Deus, aqui na Cidade de Manaus, na verdade, inclusive aqui na Zona Norte. Então, isso é uma preocupação diária, né? Porque não deixa de chover aqui na cidade. Com certeza. Eu saio para o trabalho, eu fico preocupada com meus filhos. A gente já ligou para a Defesa Civil, ligou para o Corpo de Bombeiro que tem uma árvore em cima da casa para cair. e eles não compareceram aqui até agora. Vamos mostrar mais detalhadamente aqui, Anderson Tavares, o barranco. Olha, infelizmente, tem uma pessoa morando ali. Ela está aqui? Cadê a pessoa? Está aqui, tudo bom? Como é que é o seu nome? Carlos. Carlos, é preocupante, né? Você mora lá em cima e a qualquer momento o barranco pode desabar. É verdade. Eu, principalmente, como mora lá em cima, não fico preocupado porque eu corro risco de vida também porque uma vizinha falou aí o barranco desabou, né? A primeira vez, minha casa era inteira, desabou um pedaço, entendeu? E nossos governantes não tomam providência porque eu já fui na Defesa Civil, já procurei os órgãos competentes, nada fizeram por mim, entendeu? Inclusive, eu construí outra cara na frente, depois me mudaram daqui porque eu corro risco. De hora e momento, eu me acordava com a cara desabada em cima de mim, da minha família, entendeu? Ele vinha olhar por nós com carinho porque no tempo da eleição ele sabe procurar nós, sabe procurar vir, recorrer, procurar nós, humilde, porque é nós que elegemos ele para botar no poder. Então, agora, pedindo ajuda deles também porque ele possa ajudar nós também que não estamos precisando da ajuda dele. Como aqui a rua que você vê, aí a rua toda estruturada, falta de limpar, para a prefeitura vir limpar, porque os bueiros de tampa aberta que vocês acabaram de... Não tem iluminação elétrica, já tem iluminação elétrica, rebotaram iluminação elétrica, desculpa falar, rebotaram emissão elétrica. Olha só, a gente também está mostrando esse problema aqui que o seu Carlos, né? O seu Carlos está falando, ele mora lá em cima, né? Como a gente acabou de mostrar aqui nas imagens de Antônio Tavares. A casa realmente está quase para cair, mas esse problema aqui também é fazer uma limpeza, né? As autoridades competentes têm que vir até aqui, né? Realmente olhar de perto esse problema aqui da comunidade, da Cidade de Deus. Esses são os variados problemas que existem aqui, mas só para a gente finalizar, antes da gente devolver lá para a Márcia, para o estúdio, esse poste de energia também está quase para cair, viu? Está quase para cair e causa também constrangimentos aos moradores aqui da Santo Alberto. O bueiro também está aberto aqui, são vários problemas realmente que eles passam e eles esperam resposta das autoridades competentes para que possam solucionar todos os problemas. Márcia, a gente mostrou aqui, ao vivo, direto da Rua Santo Alberto, na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, os problemas dos moradores. Eu volto com você no estúdio. Olha só, gente, mais uma vez a denúncia da comunidade de uma situação que tira completamente a dignidade da pessoa. Olha só esse poste, olha a situação. É porque não está chovendo, porque se estivesse chovendo, já ia pegar esse barro e encharcar, ia ficar pesado e podia cair a qualquer momento. ainda tem um bueiro ali com um monte de criança correndo, indo e voltando ali na rua, correndo um risco enorme de ter um problema muito mais grave. Olha só, uma cratera, um local perigoso, perigosíssimo para a criançada, para todo mundo que mora ali na Cidade de Deus. Com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. Tchau. Tchau.